Música Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas Senhor Presidente, das 6 horas de sábado, das 6 horas da manhã de sábado às 16 horas de domingo, deputado Cabo Maciel 11 pessoas foram assassinadas em Manaus 11 homicídios em Manaus, deputado Tony Medeiros das 6 horas da manhã de sábado às 16 horas de domingo Entre esses 11 homicídios, um cidadão assassinado, deputado Luiz Castro 2 horas da tarde, no meio da praça do artesanato do Eduardo Ribeiro em que o cidadão caminhou até ele, atirou, matou, caminhou até uma moto, subiu na moto e ninguém sabe onde está Eu, alguns dias atrás, deputado Luiz Castro, fiz um discurso nesta tribuna falando de que o que está acontecendo em Manaus hoje, deputado Cabo Maciel tem todas as características de grupo de extermínio Todos os dias encontrados corpos desovados muitos deles alvejados com tiro de ponto 40 arma ponto 40, é arma de uso exclusivo da polícia E dia desses, falava sobre isso nas redes sociais e um cidadão disse São os traficantes que estão se matando um ao outro Pode deixar A última vez que a política de segurança pública do estado Amazonas optou por esse caminho morreram muitos traficantes, é verdade Mas a consequência foi a Operação Águia que identificou uma série de policiais envolvidos com tráfico, com morte, com roubo de carro com desvio de droga apreendida Se a opção da Secretaria de Segurança Pública é voltar àqueles tempos Isso contraria objetivamente a modernidade do que é o programa Ronda do Bairro Deputado Zé Ricardo Quem mata um bandido Um bandido que mata o outro Ele é um homicida, deputado Luz Castro E precisa ser tratado como criminoso O que é mais grave nessa história É que esses homicídios não são elucidados E portanto Qualquer bandido hoje em Manaus Qualquer assassino profissional hoje em Manaus Deputado Abdala Pode trabalhar com a mais absoluta tranquilidade Porque ele sabe que vai matar E que ninguém vai encontrá-lo E que a autoria é desconhecida Até quando isso? Porque quem mata um bandido Porque contrariou os seus interesses do tráfico Mata também um homem de bem Se contrariar os seus interesses do tráfico Mata também um policial Se contrariar os seus interesses do tráfico E a Secretaria de Segurança Pública Faz cara de paisagem, deputado Luz Castro Cara de paisagem Parece que isso não tem nada a ver com a segurança pública 11 homicídios em menos de 24 horas 11 Os 11 sem autoria Um no meio de uma praça Em plena luz do dia Peraí Pra ele sair de lá Ele teve que fazer algum trajeto O assassino Eu vi a foto no jornal E a foto no jornal era o corpo no chão E um policial ao lado do corpo Portanto Logo após o assassinato Um policial chegou lá Deve ter comunicado uma central Manaus tem câmeras em tudo quanto é canto Ninguém viu esse assassino Rodar de moto pela rua? Nenhuma viatura foi alertada Pra abordar esse assassino Agora esse assassinato Deputado Luz Castro Deputado Maciel Que é presidente da Comissão de Segurança E deputado Zé Ricardo Ele tem característica diferenciada O morto Era testemunha de um processo De uma chacina que aconteceu no presídio de 2005 Testemunha contra policiais Peraí Mata Em plena luz do dia Vai andando até a moto Sobe na moto Roda a cidade É filmado pelas câmeras do CIOPES E nem uma viatura Acha, persegue Quer dizer Que a política da segurança pública Pra esses assassinatos É dizer São os traficantes se matando Não temos nada a ver com isso É isso? Porque até aqui tem parecido ser isso E eu repito O estado do Amazonas já optou Há tempos atrás Há uma política de segurança pública obscura Que desrespeitava a lei E que igualava o policial ao bandido Já foi assim no passado Deu no que deu Operação Águia Policial preso E tem policial preso da Operação Águia Imposto de comando hoje Tem policial, deputado Cabo Maciel Que bebe e senta em cima do carro Acusado de assassinato de um sindicalista Que tem posto de comando hoje Então peraí Tem alguma coisa errada nessa história A política do Ronda nos bairros É eficiente Dá tranquilidade pras pessoas Dá tranquilidade pras pessoas No pequeno furto No assalto na casa O Ronda no bairro Não é a política de segurança pública Capaz de combater o crime organizado Não é a política de segurança pública Capaz de combater o grupo de extermínio Deputado Luiz Castro É uma ação Que tem característica de prevenção E com prevenção Você não prende o assassino profissional Com prevenção Você não evita a morte Praticada pelo grupo de extermínio Com prevenção Você não previne a queima de arquivo Com prevenção Então você não previne A vingança das disputas do tráfico Portanto A Secretaria de Segurança Pública Estará a dever Ao povo do Estado do Amazonas Quais são as ações Preparadas para o combate A essa onda de homicídios Que vem acontecendo no nosso Estado Porque parece que não está acontecendo Nada Onze homicídios Das seis da manhã de sábado Às dezesseis horas de domingo Isso é política de segurança pública eficiente Um cidadão Mata outro e meio No meio De uma feira do artesanato E sai andando E ninguém sabe quem foi Meu carro quinta-feira Quebraram o vidro Levaram o meu computador Três horas da tarde Três horas da tarde Num estacionamento Ah Tem uns lá que acham que o culpado sou eu Que deixei O computador dentro do carro Eu estava para voltar na delegacia E fazer uma ocorrência contra mim Olha Faça aí um registro de ocorrência Contra mim Que deixei o computador Contra eu Que deixei o computador Dentro do carro Um bandido Deputado Luiz Castro Só quebra um vidro De um carro Num lugar público Três horas da tarde Se ele tem certeza Da ineficiência Do aparato de segurança pública Se ele sabe que existe um aparato de segurança pública eficiente Ele não corre o risco Ele espera anoitecer Ele espera um carro parado Num lugar sem movimento Mas aqui Não há controle nenhum Controle nenhum Portanto A secretaria de segurança pública E o secretário Coronel Vital Está a dever Ao povo do estado Amazonas Explicações Sobre essa onda De homicídios Que vem acontecendo Na nossa cidade E quais são as ações Planejadas E preparadas Pela secretaria Para combater isso Porque hoje Estão bandidos Um matando o outro A hora que um deputado A hora que um policial A hora que um homem de bem Contrariar os interesses do tráfico Não será mais um bandido Matando o outro Será bandido Matando o homem de bem Porque os bandidos Que matam gente Por encomenda Estão soltos Tranquilos E com a certeza De que podem matar Porque nunca vão ser encontrados Por uma polícia Ineficiente Que não investiga nada E que não consegue desvendar Esses homicídios Que vem acontecendo Na nossa cidade Muito obrigado Sr. Presidente